15 carnes com queijo, 3 baianas, 1 caldo de cana de 300 copos Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, eu sou o João Estou aqui com mais um vídeo aqui pra vocês Se você ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo, deixa o like Se você ainda não deixou, deixa um comentário de como é que está seu dia Porque eu já comecei mesmo, sem atacar o protagonão Meu Deus, parou! Então galera, eu trouxe pra vocês um desafio lá da gringa Que os caras estavam fazendo e tudo mais Eu achei muito top pra fazer aqui no Brasil, experimentar Pra ver se os Ubers daqui são firmeza e participam nesse tipo de vídeo Hoje o Uber vai controlar a nossa comida por 24 horas É isso mesmo, o que a gente for comer, o Uber vai controlar Eu estou aqui com vários nomes, olha só Habibs, Bobs, Burger King, tem espoleto, McDonald's, pastelaria e padaria Tem vários lugares que a gente pode comer e passar talvez de drive-thru Ou só dar uma paradinha pro Uber entrar com a gente e escolher tudo que a gente for comer Se o cara falar, John, eu quero que você pegue 20 McChickens Eu tenho que pegar 20 McChickens, é a regra E se ele falar, você tem que pegar 20 Big Macs e me dar 3 Big Macs Eu tenho que dar pra ele 3 Big Macs Porque vai ser ele que vai controlar a nossa comida por 24 horas A gente tem que escolher o primeiro Porque depois o primeiro Uber vai escolher o resto, fechou? Quando a gente cair nos Uber e tudo mais A gente vê, a gente só precisa da primeira localidade Pra botar no aplicativo do Uber que a gente vai lá Enfim, vocês vão pegando o jeito do jogo conforme a gente for indo Acho que vocês entenderam Calma Fala pra parar, Brunão Parou Olha McDonald's De café da manhã Já? Bora A gente acordou tarde hoje Mas que belo café da manhã Vou chamar o Uber aqui Já tô chamando aqui o meu Uber Bota aí pra gente ir pro Mc Já volto com vocês E aí, Brunão? E se o cara falar que você não come nada? Aí você tem que passar fome Aí ele não come Mentira, ele vai ferrar você O cara vai ferrar você Ele vai falar assim Eu quero 60 lanches Só pra ver sua reação Eu tenho certeza que ele vai ferrar você Olha aí Todos Olha aí, guys Tá chegando, tá chegando Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Tudo bem Olha, seria o mal educado se eu perguntasse o nome só de um só Então pra não ser mal educado Eu vou perguntar o nome dos dois Por gentileza, o nome dos dois Luan Bruno com dois N's Prazer, Marcos, tá? Prazer, Marcos, olha só, licença Eu tô gravando um vídeo pro YouTube Eu queria saber se você poderia aparecer É um desafio com o Uber A gente tá indo nesse exato momento pro McDonald's E você que vai ter que fazer meu pedido O que você escolher eu tenho que comprar Eu que vou ter que fazer o pedido? Você que vai ter que fazer o pedido Posso Já topou, hein, guys Eu não vou filmar o host dele Que ele pediu pra não filmar Tem gente que prefere, às vezes, não aparecer em vídeo pro YouTube Mas enfim, estamos chegando no Mac, lá no Dive Thru Ele vai fazer o pedidão pra nós Show? Show de bola, mano Explica diretamente A gente vai chegar no Mac E você vai falar assim, ó Você vai ter que comprar 5 lanches, 10 batatas e 2 cocas E ele vai ter que comprar O que você pedir, ele vai ter que comprar Você que manda no que ele vai comer Eu só passo o cartão e vou ter que comer Mas também lembra, né, que o bolso dói 50 lanches, o bolso dói A fila do McDonald's vai ficar gigante Ajude nós também, né? Ajude nós, ajude nós Olha o tamanho desse Mac É gigante, velho 24 horas, tem Dive Thru É isso mesmo que a gente vai Tá rindo? Uber tá rindo com nós Beleza, né? Uhum, tranquilo Mas não vou judiar de vocês, não Que louco Salvou a gente Mas pode fazer um pedido bem elaborado Café da manhã Lembre-se disso, tá? Boa tarde Boa tarde Por gentileza, o que que tá saindo no McLanche Feliz? Você diz brinquedo ou lanche? É, brinquedo É o dos pets Dos pets Então você vê 5 pra mim? 5 brinquedos ou 5 McLanche Feliz? 5 McLanche Feliz 5 McLanche Feliz O brinquedo eu dou pras crianças? Ô louco, você quer um brinquedo? Não Eu posso dar pras crianças o brinquedo Qualquer serias Fechou, nesse vídeo a gente vai dar Ficou quanto? 89,50 Isso Olha Salvou nós Achei que ia ser 300 conto aqui Gostei Gostei Olha, humilde Zica demais Eu pego aqui Isso De novo Fechou Fechou É tanta comida que a gente vai ter que esperar Porque eles não tem o McLanche Feliz Qual que é o nome? McLanche Feliz O suficiente pra gente Vários daroninhos Adorei isso aqui Você mandou muito Me dá uma coca aí já Marcio, quer uma coca? Você quer uma coca? Você quer uma coca? Você quer uma coca? Você quer uma coca? Duas Pega aí uma coca pra ele E um canodo também Foi você que pediu né? Quer um danoninho? Tem que comer um danoninho Pô Um danoninho Danoninho Pra relembrar a infância Vou até as 10 hoje Não dá pra ficar comendo muito não Olha só Chegou Os 5 McLanche Feliz Valeu Valeu irmão Obrigado Tem que comer tudo tá Brunão? Delicinha né? Deixa eu ver aqui ó Um presente pra você Opa Um McLanche Feliz Você aceita? Obrigadão, aceito Então pegamos aqui A gente vai dar pras crianças Que estão aqui Vamos ver se eles curtem E aí cara Tudo bem? Vocês querem um lanche do McDonald's? Quer? Olha aí Pode deixar ali? Você gosta de danoninho? Vou deixar aqui o danoninho Tio Tio, isso aqui é o que? Isso aí é coca cola Pode comer Tem um brinquedo aí também pra vocês Fechou? Falou irmão Tenha uma ótima noite Curta aí ó Obrigadão Se inscrevendo aí no canal Fica apertar aqui ó Que eu inscrevo-se Valeu Marcos E deixa o like no vídeo novo Aperta aí pra dar o like Aperta aí que a galera esquece de dar o like A galera tá dando o like junto com você agora nesse vídeo Fechou? Bora guys Olha Olha Gostosinho né? Gostosinho né? Isso que é café da manhã A gente acordou agora de tarde Escureceu Escureceu por causa da chuva E foi muito criativo cara Eu pensei em tudo Menos no McDonald's Feliz com brinquedo Ele ficou com as crianças lá né? É uma coisa mó louca né mano? Ele pediu cinco Dois foi pras criancinhas exatamente Tinha duas criancinhas E ficou três pra gente Sete e um mano Sete e um mesmo Vamos lá pra cima comer Tô morrendo de fome Guys Eu esqueci de dar a próxima escolha de restaurante pro Uber Então eu vou chamar outro Uber já já Tipo daqui algumas horinhas eu chamo outro Uber E eu dou pra ele tipo no começo Antes de começar a viagem e tudo mais a paradinha E aí eu mudo o endereço Show Vou ver se funciona Era pra esse Uber ter escolhido Mas vai dar certo A gente chama o Uber Bota tipo McDonald's Ele escolhe e a gente escolhe A gente escolhe e muda o destino O que que veio? Tá morrendo essa batata Eu vou colocar uma batatinha Um hamburguerzinho E acabou Acabou Você tá namorando Já volto Tô Ai ai Na moral O engraçado é que o relacionamento dele é em três Não tô entendendo nem nada mano O negócio é que eu tô filmando você agora Porque você chegou agora no meio desse vídeo louco Ele não deve tá entendendo nada desse vídeo Mas enfim Eu e o Bruno chamamos já o próximo Uber E vamos ver qual que vai ser o restaurante pra gente ir agora jantar né Porque tipo A gente acordou foi aquele café da manhã vai ser o nosso almoço O nosso almoço Não é jantar O nosso almoço Já até escureceu A gente acordou tardão mano Então galera estamos aqui no próximo Uber É o seguinte moço É o desafio com o Uber É sério? É sério Você vai gostar Confia Tá com fome? Morrendo Morrendo de fome? Então é agora que você vai matar essa fome Olha só Escolhe aqui qualquer um desses papéis aqui Padaria Foi escolhido padaria Nós vamos agora pra uma padaria E o senhor vai escolher o que nós três vamos comer E se você quiser pedir alguma coisa você também pode pedir Show? Vambora? Chegamos aqui na padaria Vamos ver no que vai dar hein É ele que escolhe tá? Você não escolhe É ele que escolhe? É ele que escolhe tudo 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 O que que você tem em mente do que você vai pedir pra gente? O pedido é só você que pode fazer A gente vai no balcão da padaria e você que pede Se você quiser pedir 10, 20 pães você pede Se você quiser pedir 5 você pede Se quiser pedir 1 pode pedir também Você tem alguma noção do que você vai pedir pra gente comer hoje? O seu também O seu também você gosta? Ah não mas qualquer coisa Ah vamos chegar Vamos dar uma olhada Qualquer coisa Você que diz O que você mandar O que você mandar a gente tem que comer Pizza tem um monte de coisa aqui E aí Bruno o que que será que ele vai fazer? Eu queria pizza né mas vamos ver Você não pode escolher? É então Eu tava querendo algumas coisinhas aqui mas eu não posso escolher Que linda isso Olha Você que manda Bora O que você ia falar Passa tudo aqui Tudo nesse cartãozinho Quatro pedaços Quatro pedaços de pizza Já vamos Só isso? Mais nada? Vamos tomar um refri Refri, refri pra todo mundo Quatro pedaços de pizza E aí Bruno Esse aqui Gostosinho né? Foi leve hein com nós Podia chegar e falar Pede 10 pizzas Vamos experimentar essa pizza? Bora É de que? Eu acho que é português Eu não sei Cara esse é português Tá boa hein mano Tá gostosinho? Acho que até taco E aí Edu É uma delícia Hum gostosinho Pensei numa pizza Chegou a pizza É zica Mas você quer mais o que? Pode pedir mais comida Só uma pizza? Mais um pedaço de pizza Isso Será que tem mais pizza? Tem Moço licença tem mais pizza? Me vê mais quatro pedaços de pizza Quantos pedaços? Mais quatro pedaços de pizza por favor Eu gostaria daquela torta lá Torta 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 Você não pode pedir É só ele Du convenceu Depois de anos Eu tava com muita vontade cara Não é Tem que matar essa vontade Torta Quase torta Nossa eu não gosto muito não Mas vou experimentar Não é show Aí Edu Vai Tá boa? Esquece Tá gostosinho Gostosinho na azeite E aí tá gostoso? Filé Espetado não é nada Ô louco Tá fechado comigo Fala oiê lá pra cama Fala oiê Oiê Esquece Então galera Terminamos de comer aqui E agora a gente vai dar os papelzinhos pro Uber escolher o nosso próximo destino que a gente vai comer Mas aí depois a gente chama outro Uber e tudo mais e o cara só faz o pedido Agora a gente vai fazer o jeito certo que a gente errou da primeira Escola em qualquer um Pastelaria 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 Será que vai ter pastelaria aberta de madrugada? Não vai? Então já pega outro A gente tenta pastelaria Vai O que? Espoleto Gostosinho Gostosinho Oiê 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 E se não tiver o espoleto aberto também Porque vai ser mais de noite nosso Tem que dar a terceira opção Então tá Vai Que vai estar de madrugada quando a gente for jantar Tudo bem Bobs 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 galera Bobsinho Aí guys 85,50 Aí A gente apagou Partiu agora pra casa Já já a gente chama outro Uber Então galera Já entramos aqui no Uber E o nosso destino escolhido pelo último Uber foi pra gente ir numa pastelaria Então Qual o seu nome? Igor Igor Eu estou aqui com o Igor Ele buscou a gente agora Eu botei um destino pra gente ir numa pastelaria Igor Você tem a missão hoje de escolher o que a gente vai comer Ontem eu fiz esse mesmo desafio Porém eu fui dormir Tive que fazer outras coisas Pá Tá sendo 24 horas os Ubers Decidindo o que eu como Só ando comendo besteira Porque aparentemente todos os Ubers gostam de besteira Fui no Mac e o cara pediu 5 maclanches felizes Aí eu comi um maclanches felizes Depois eu fui numa padaria Aí foi pizza Então É só besteira que eu ando comendo E o último Uber escolheu pra gente ir numa pastelaria Então você vai lá com nós se possível E você pode fazer qualquer pedido O que você quiser ou tem que comprar Se quiser comprar 30 pastéis pode Mas lembre né Tem muita gente com fome Pra gente não fazer essa lacanagem Se a gente pegar 30 Pelo menos passar em algum canto Pra doar um pouco de pastéis Que não vai comer Pelo menos eu não consigo comer 30 Não sei vocês Então mano Se você quiser comer qualquer coisa E botar no pedido Você pode colocar também Mas lembre que são 3 de nós E você O que você pedir a gente tem que comer Se você quiser comer Eu prefiro passar a minha parte Pela alguma pessoa necessitada Ô logo Que dica Mas você que vai fazer o pedido Tá bom eu faço o pedido E aí a gente para e dá pra pessoa o seu pedido Enfim guys A gente ta indo agora na pastelaria Tomara que o Uber decida uma coisa boa pra gente Vamos fazer uma boa ação novamente É o segundo Uber que fez isso tá Estamos aqui numa pastelaria Olha lá Pastel Pode pedir o cardápio O que pedir Chega na mesa Alguém gosta de pimenta aí? Olha eu Não Você que manda Você que manda Você que manda Vai ferrar com nós Já viu né A baiana serve? Já vou enchargar o cara então Ele tem um pedido pra fazer 3 de baiana 3 e... Então você pode pedir pra nós doar Fazer aquela doação Você que manda E 15 carne com queijo De 15 centímetros? Não 15 pastéis De carne com queijo É isso É Sustou né De 15 centímetros Ou de 30 De 15 Nunca teve um pedido desse assim? Por que você não pegou o de 30? Não ferra com o nosso bolso não É Ajuda a gente Carne com queijo né Quer ferrar mais ainda? Viver um col de cana Um copo Um copo É Nossa Eu não gosto Vou vomitar mano Eu experimento Eu experimento Nossa É Uma coca? É E vocês não bebem nada não? Ou é só pra você? É não Eu to esperando aqui né Beber duas coca Estou esperando Qual o total? Qual o total que a gente vai pagar agora? 15 carne com queijo 3 baiana Um caldo de cana De 300 o copo tá? E duas coca Mais uma coca? Quanto é que vai dar essa multa aí? 286 299 Vão pagar O cara tá O cara tá tomando susto Seria isso mesmo? Olha Essa é qual? Carne com queijo Carne com queijo? Ô louco Tudo carne com queijo É carne com queijo pra aliviar Depois vem a pimenta Pode comer aí mano Eu vou comer Aí o Uber falou Não, o Du pode beber Pra não jogar fora o caldo de cana Mas você tem que dar um gole Missão culpa Ô louco Tá bom Tá bom? Tem mais pastel E 10 Que vai tá lá atrás Vamos buscar meu cartão Esse aqui é de baiana É Vamos abrir Colocar um monte de pimenta E deixa ele pra eles Pega um papel e a gente limpa Tem que botar aí dentro Entrou Entrou Será que entrou? Muito, juro Ô louco Parou, parou, parou Mas vai limpar aí Mexe, mexe um bocadinho Nossa, olha aí Nossa, vai ter que limpar tudo Ai galera Ficou tudo suculento aqui mano Duas vezes de comer a baiana Só a baiana Minha vez né Não falo nada pra você Vocês zoaram aqui? Não Pimentado pra caraca Tudo bem Coitadinho Cara, eu gosto de pimenta né Então pra mim tá suave Come o recheio Vou comer O recheio eu duvido Você duvida? Receba essa multa Rapido Beleza Esse é barco Hum Nossa 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 Na moral Irmão Peguei rapidão Peguei Nossa Isso aqui não é pastel com pimenta É pimenta com pastel mano Vocês causaram Vocês causaram né? Não Você não gosta de pimenta? Quem mandou você roubar? Quem mandou você ficar roubando de navio? Receba essa multa Como vocês colocaram ali? Nada ué Pode ver que tá intacto Viu galera? Se você curtiu esse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E eu vou ficando por aí Valeu Falou É nóis Tchau Se inscreva no canal se você não for inscrito Vambora 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 Partiu John vlog voltou John text John o que? Não louco Tente tudo agora Vambora Mais horas é tag Vambora 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 Valeu Falou Fui